Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a G aqui do canal Family Games trazendo mais um vídeo de GTA Online E você já sabe, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Comenta, compartilha com seus amigos e já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo para fortalecer o canal Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link dos nossos canais parceiros Então não perde o tempo, faz uma visitinha lá e não esquece de se inscrever, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como passar o carro para o amigo e também como receber E quem me ajudou nesse vídeo foi o meu amigo, o Mikael E ele também cedeu para mim a parte que o amigo recebe Porque no caso, eu vou estar doando o carro para ele, beleza? Como todo mundo já sabe, ou quase todo mundo O amigo que vai receber o veículo precisa ter o centro de operações móveis Com a terceira parte, o armazenamento pessoal de veículos Aqui no meu caso, eu estou solicitando o veículo que eu quero passar para o meu amigo Então eu estou aqui chamando o veículo e o meu amigo já solicitou o centro de operações móveis dele E deixou aqui nessa posição em frente o estacionamento do cassino Solicitei o meu veículo O amigo já solicitou o centro de operações móveis Agora vamos direcionar a entrada principal do cassino Que é aqui onde vamos bugar No caso, quem vai passar o carro vai ficar bugado, beleza? Então não esquece de trocar o seu modo de mira Porque vamos precisar seguir o meu amigo com o modo de mira diferente da nossa, ok? Agora aqui eu já deixei preparado o amigo que eu vou seguir, que eu vou entrar na sessão Ele já está com o modo de mira diferente da minha Então eu vou fazer o seguinte Assim que eu mandar o amigo me matar Olha, prestem bastante atenção Eu falo para o amigo atirar em mim E eu entro na sessão Assim que eu entrar na sessão Eu já começo a apertar a bolinha para cancelar o modo de mira O meu boneco vai se levantar E eu vou me direcionar para o círculo roxo E o que tem que acontecer É o meu mapa ficar totalmente bugado Tá vendo? Ele está todo escuro Então, recapitulando O amigo atira em você Você aperta para entrar na sessão do amigo com o modo de mira diferente Cancela o alerta de mira E assim que a barrinha vermelha estiver quase preenchida Vocês coloquem para entrar no cassino, beleza? Agora o amigo que vai receber o veículo Vai salvar qualquer veículo dentro do centro de operações móveis O veículo que ele não queira mais, no caso Pode ser um LED, grátis Ou pode ser qualquer carro de NPC, beleza? O amigo salva o veículo dentro do centro de operações móveis E logo em seguida Ele já sai novamente com o carro Assim que o amigo sair de dentro do centro de operações móveis Nós entramos com ele no carro E ele vai colocar para entrar dentro do centro de operações móveis Só que ele não vai conseguir E para a gente também aparece a luz vermelha acendendo aqui no carro Ele avisa Nós saímos do carro E entramos novamente E aí Agora o amigo vai colocar o carro para entrar no estacionamento Aqui do cassino Beleza? Assim que ele colocar para entrar no estacionamento Ele vai desaparecer de dentro do carro Olha Desapareceu E agora aqui a gente vai aguardar uns 30 segundos Até o momento que ele vai reaparecer aqui no veículo Assim que ele reaparecer aqui no veículo A gente avisa ele E o amigo que vai receber o carro Vai seguir o amigo com o modo de mira diferente da dele Ok? Aguardamos aqui Até ele reaparecer Até ele reaparecer Beleza? Ele reapareceu Nós avisamos a ele E saímos de dentro do carro Essa é a hora Que o amigo vai seguir Outro amigo Com o modo de mira diferente Beleza? Assim que ele seguir o amigo Ele vai ficar com a tela bugada E nós aqui fora vamos levantar o celular Seta para a direita E vamos em um serviço aleatório E colocar para entrar com amigos da sessão Vai ficar aqui carregando para mim Beleza? E para ele vai chegar lá a mensagem do convite Beleza? Assim que chegar lá a mensagem para ele do convite Ele aperta optos Vai em amigos Vai no meu nome E coloca em se juntar ao jogo Assim que ele entrar no serviço A gente sai Beleza? Levantamos o celular novamente Coloca em cima de aleatório E já saímos do serviço E agora o amigo já desbugou Assim que você sair do serviço O amigo também vai sair do serviço E o centro de operações móveis dele Vai desaparecer Beleza? Ele vai dar um respaldo aqui na frente do cassino E já pode estar solicitando novamente O centro de operações móveis dele Ele já solicitou o centro de operações móveis dele Trouxe aqui um pouquinho mais para trás E agora a gente vai ficar aqui nessa posição E o amigo vai colocar para entrar Com amigos ou comandos Beleza? Assim que ele entrar dentro do centro de operações móveis Ele vai estar bugado E ele vai seguir novamente o amigo Com o modo de mira diferente da dele Assim que ele seguir o amigo Confirmar o primeiro alerta Cancelar o segundo alerta Ele já vai ficar totalmente invisível Vai sair aqui fora totalmente invisível E agora é só ele entrar no veículo Reparem na hora que ele vai entrar no veículo E o veículo vai desaparecer Veículo desapareceu Pronto, tudo certo O amigo já recebeu o carro O meu carro já respondeu aqui do outro lado E agora o amigo já saiu com o veículo dele E já está indo salvar o veículo na garagem dele Beleza? Agora aqui eu vou mostrar para vocês A parte do amigo que vai estar recebendo o veículo E quem cedeu para mim Você já sabe É o meu amigo Micael Muito obrigado Micael aí Por ter cedido o vídeo Beleza? Ó, ele saiu já de dentro do centro de operações móveis Com o carro salvo Vai colocar para entrar novamente Ó, vai aparecer a mensagem Eu já saí de dentro do carro Vou entrar novamente E agora Ele vai colocar para entrar no estacionamento Assim que ele colocar para entrar no estacionamento Ele vai desaparecer lá de dentro do veículo Deu os 30 segundos Ele reaparece E saímos do carro E ele segue o amigo com o modo de mira diferente O primeiro alerta Ele vai confirmar E o segundo alerta Ele vai cancelar Pronto Já seguiu o amigo Já está aqui todo bugado Essa é a hora que eu mando o convite para ele O convite do jogo aleatório E vai chegar aqui em cima A mensagem Chegou a mensagem Agora ele aperta options Vai em amigos Vai em cima do meu nome E coloca em se juntar ao jogo Confirma para entrar no serviço E agora é o momento que eu saio do serviço Beleza? Ele entra no serviço E eu saio logo em seguida Assim que eu sair do serviço Ele também já vai poder sair Beleza? Assim que ele sair do serviço Ele já vai respawnar Aqui em frente ao cassino E já pode solicitar novamente O centro de operações móveis dele Já estou aqui na posição Atrás do centro de operações móveis Ele encosta e coloca para entrar Com amigos ou comando Nesse momento Ele vai ficar aqui bugado na tela preta E agora é a hora dele seguir o amigo Com o modo de mira diferente O primeiro alerta Ele vai confirmar E o segundo alerta Ele vai cancelar Feito isso Ele já vai aparecer do lado de fora Totalmente invisível Olha, já apareceu aqui do lado de fora Invisível Agora ele coloca para entrar no veículo Entrou no veículo Já respawna aqui dentro Do centro de operações móveis É isso que tem que acontecer Beleza? O carro já é dele Agora ele já pode ir salvar o carro Na garagem Galerinha Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Já deixe bastante like aí no vídeo Comenta Compartilhe com seus amigos E não esquece de se inscrever aqui no canal Beleza? Eu fui galera E não esquece de se inscrever aqui no canal E não esquece de se inscrever aqui no canal